Em meio das ruas e tal, né? Será que é verdade? Ô Francisco, se fosse eu, sabe o que eu fazia? Eu recebi essa ligação, hein? Primeira coisa que eu fazia, eu ligava pro gerente do banco e colocava numa aplicação pra passar seis meses sem tocar. Agora coloca um líquido pra resgatar mês a mês o lucro, né? Qualquer parente que viesse pedir o dinheiro, dizia, meu irmão, o dinheiro tá preso. Aí dá dez contos líquidos ali e fica... Mas vai ser assim mesmo. Já se livrava, mas vai ser assim mesmo. Um milhão não resolve o problema de todo mundo, não. Não, mas... Se você começar a mexer, 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 mexer... Não aguenta desaforo não, dinheiro. Não aguenta não, e o povo pedindo. O povo me pede dinheiro direto, imagina se alguém souber que eu ganhei um milhão, aí o povo vai por lá de casa, querido, dinheiro. Eu vou ser minha aposentadoria, não vou pagar a gastar na tua, não. Claro que eu vou... É ótimo, né? Vou fazer pra mim. Depois. E a sensação, Francisco? A hora que realmente cai na ficha assim, ó, eu sou o novo milionário, cara. Minha conta vai bombar sete dígitos. Hein? Coração bate pra... Hã? É muito zé, né? Você já teve infarte? Não? Não, cara aí, mano. Não, cara aí, vai... Ei, Francisco, cuidado, hein, cara. Dá, 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 adrenalina, tudo, mexe tudo por dentro. É, cara. Você tá doido. É porque você não tem o joelho dele. O que que tem o joelho? Porque você ajoelhou no chão, calçamento. Eita, nós, que bênção. Que bênção. É, olha, gente. A gente daqui a pouco tá entregando um milhão de reais ao Francisco. É muita bênção.